Estamos de volta do Diálogo Aberto, falando hoje sobre as organizações não-governamentais. E os nossos convidados aqui é a Graça Costa, que é coordenadora da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e Doutro Paiva, que faz parte da Associação Brasileira de ONGs aqui na Amazônia, entre outras coisas que eu apresentei no primeiro bloco. Com essas denúncias que surgiram, muitos falam sobre a questão do financiamento das ONGs. Então, vem a dúvida, para muita gente talvez que não conheça, como dizia a Graça, que precisa conhecer, aprofundar para saber, vem essa questão do financiamento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que as ONGs se organizam, como é que elas estão organizadas nesse sentido também financeiro. Eu queria primeiro retomar uma coisa anterior, talvez é a pergunta do seguinte, que eu já ouvi de algumas pessoas e eu tive a oportunidade de dialogar sobre isso. Mas por que repassar recursos para a ONG quando seriam tarefas do governo a serem feitas? Primeiro, para nós da BOMG, nós não estamos sendo um braço do governo, um braço do setor público, um braço da ação pública. Não. O que nós temos, e isso o nosso acúmulo teórico e o nosso acúmulo prático tem demonstrado, nosso papel é de demonstrar a possibilidade de realizar ações de efetiva mudança e transformação nas realidades locais e sociais e, inclusive, fazer incidência para que essas ações possam se transformar em política pública. Isso é para nós. E aí, nesse sentido, é aí que há o sentido das organizações não governamentais terem acesso a recursos públicos, porque conseguem fazer a ação pública, que é mais do que a política pública, como uma presença na sociedade. Isso significa, por exemplo, no campo, falo da minha própria entidade, significa desenvolver, por exemplo, o manejo do açaizal nativo como uma tecnologia social certificada e que pode ser replicada em outros locais. Significa, por exemplo, uma rede de produção agroecológica e solidária desenvolvida como inovação tecnológica no campo da sociedade e isso poder ser replicado. Inclusive, graças a quanto falar, poderia também falar de tantas inovações que a fase, no decorrer da sua história, tem para trazer. Então, acho que há, primeiro, a legitimidade procedente, esse acesso das organizações não governamentais ao recurso público, porque elas conseguem ter essa presença. Agora, por isso mesmo, as ONGs, e aí eu falo do perfil das ONGs que estão no campo da BONG, são ONGs que têm sua sustentabilidade ligada às ações que elas desenvolvem, portanto, aos projetos que elas desenvolvem, porque, inclusive, elas não têm finalidade lucrativa, elas não vendem serviços, elas não vendem produtos, elas executam ações e são essas ações que, pelos aportes financeiros que permitem pagamento de pessoal, pagamento de material, desenvolver as ações administrativas que elas se sustentam. Então, não podemos pensar, como muitas vezes se dizem, as ONGs estão nadando em dinheiro. Eu te afirmo com toda clareza, as ONGs que estão na BONG, não. Ao contrário, nós temos até, infelizmente, que dizer que há ONGs do campo da BONG que tiveram que fechar as portas. Inclusive, aqui no próprio estado do Pará. E esse, então, o acesso ao recurso é para a execução das ações. E, Eduardo, é preciso dizer, inclusive, que com alto grau de controle, viu? Nós temos que prestar conta ao Ministério Público Estadual. Isso é importante esclarecer. Nós temos que prestar conta, se o governo é com o estado ou com o governo federal, né? Governo estadual, federal, municipal, aos tribunais de contas. Nossas contas são avaliadas pelo controle interno da secretaria, o órgão com o qual a gente participa, e mais pelo controle externo dos tribunais. Nossas ONGs têm a prática de serem auditadas externamente. Então, há todo um esforço de controle externo, controle interno e controle externo, que são efetivos. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui, porque muitas vezes se pensa que não existe um acompanhamento, quer dizer, no último censo falava de 338 mil ONGs existentes aqui no país, não é? É, organizações do terceiro setor. Do terceiro setor, de um modo geral. A BONG, a Associação Nacional, a Associação Brasileira, quantas pessoas... Nós agregamos em todo o Brasil 247 ONGs. 247 ONGs, certo. 247 organizações não governamentais. Aqui no Estado do Pará, nós tínhamos 22 filiadas. Infelizmente, pelo fechamento de uma das nossas filiadas, uma entidade histórica que contribuiu muito para as ações aqui no Estado do Pará, nós hoje... Estado do Pará, não, desculpe. Na região amazônica, nós estamos hoje com 21. No Estado do Pará, nós somos oito. Oito filiadas. Isso é importante. Agora, então, vamos falar um pouquinho do trabalho das ONGs aqui na Amazônia. Então, isso é tanto você na Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, quanto na Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional, né? Faça um pouquinho, uma retrospectiva dessa caminhada, assim, em linhas gerais, aqui na Amazônia. O que é que vocês diriam sobre o papel das ONGs aqui na Amazônia, de modo especial, para quem está nos... Então, assim, vamos tomar como referência esse nosso campo das ONGs e, de forma mais especial, as nossas duas representadas nesse diálogo aberto. Mas, assim, a fase, por exemplo, que está há 50 anos no Brasil, 47 na Amazônia. Então, nessa trajetória das cinco décadas, nós experimentamos desde essa movimentação da sociedade, que foram as lutas de resistência. Naquela década de 70, 70, 80, essa luta de resistência e essa luta da construção dos direitos. Então, aí a fase, o seu surgimento, vem também somado a todo esse contexto, então, de organização das associações de moradores, dos centros comunitários, da retomada dos sindicatos, que naquele momento estavam na mão de interventores ou de setores alheios, vamos dizer assim, a própria questão sindical. Então, toda essa organização sindical, popular, do movimento de mulheres, de todos os outros tipos de organização que passam por esse processo da luta da resistência. Esses movimentos sociais ao longo disso. Então, é a própria construção desse tecido social, que nós podemos chamar, assim, de grosso modo, na luta de resistência. Na década de 90, aí é uma década marcada já por um processo de proposição mais organizada desses setores, e a fase esteve muito presente nisso, de proposição de alternativas de políticas públicas. Então, aí são desde políticas públicas voltadas para o acesso à cidade, por exemplo, as cidades, de forma geral, os planos diretores, as leis de uso do solo, as políticas municipais, estaduais, até a política nacional de habitação popular, de transporte coletivo, né, e mobilidade da população, as políticas por saneamento básico, tudo que conseguiu se implementar aí enquanto política. No campo, então, tem todo esse processo de que o Dauto falava, que é exatamente do trabalho de trato, de manejo sustentável dos bens da natureza, do próprio extrativismo, né, então, da cultura nativa, da produção também de alimentos através da agricultura familiar e da produção familiar no campo. Então, é um protagonismo desse sujeito chamado agricultura familiar também, né, então, dessa proposta de desenvolvimento para o campo. Então, década de 90, ela é significativa também. E daí surgem políticas que se desdobram agora no período mais recente, a partir de 2003 em diante, que são programas como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, né, onde o governo federal, estadual, municipal, então, compra a produção, a própria produção da agricultura familiar e isso transforma como uma política pública, né, uma aquisição desses alimentos. E a institucionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde tem uma legislação já instalada de que pelo menos 30% dessa alimentação que é utilizada nas escolas de todos os municípios brasileiros seja oriunda da agricultura familiar. Então, você vê que tem um papel importante na instalação. Nos direitos das mulheres, como das crianças também, no direito das mulheres, você vê que hoje o Brasil tem institucionalizado já o seu segundo plano nacional de direito das mulheres, de políticas para as mulheres que atende uma dívida histórica dessa sociedade com relação ao direito de viver sem violência, a cuidar da saúde da mulher, a enfrentar os altos índices e as taxas assustadoras de câncer de colo, de útero, de câncer de mama, afinal, de todos os cânceres, né, então? Então, enfim, os vários direitos das mulheres na sociedade, da autonomia financeira, produtiva, as mulheres serem reconhecidas como produtoras, inclusive como produtoras rurais, se organizarem em cooperativas... Quer dizer, a Amazônia é um ambiente propício, pensando no bem-estar social, quer dizer, o trabalho das ONGs, o trabalho dessas organizações é muito grande e muito amplo, né, um leque muito amplo justamente porque envolve esse bem-estar social. E o que é uma coisa importante é que todo esse tecido social construído com a participação das ONGs, como esse sujeito que passa a ter esse olhar e que tem mediado muito desse processo, trouxe também um componente importante que é o componente da participação social, então, da população, né? Então, hoje você pode ver que nós temos no Brasil, já não sei lhe dizer exatamente, mas quantas conferências no Brasil nós temos esse ano realizado. São dezenas. Prevista mais de 13 conferências. Mais do que isso. O último levantamento que eu fiz eram 13. De políticas públicas, não é? Que se transformam em políticas públicas que são municipalizadas. Agora, bem recentemente, eu estive num evento na Casa Econômica Federal que tratava sobre a municipalização da política de habitação. Veja, Eduardo, quando nós começamos lá na década de 70, não se pensava sobre isso. A população era expulsa a cada noite dos lugares onde ela ocupava, na Baixada de Belém, que ocupava 40% do território dessa cidade. A população era retirada à força daquelas áreas em cima da água, vivendo sem nenhum direito. E hoje nós temos a institucionalidade de termos uma política municipalizada de habitação. Quer dizer, ter tudo uma caminhada. Com certeza, né? Com certeza. E a participação social que é capaz, embora tenha muita coisa para ser feita ainda, porque, como disse o Doutro, nós temos ainda um índice muito alto de violação de direitos na nossa região, mas nós temos que reconhecer que nós temos bastante conquistas, que são também conquistas desse processo do funcionamento, da intervenção das organizações não governamentais no Brasil e na Amazônia. Nesse momento, eu acho que é necessário nós dizermos isso e evidenciarmos muito nesse diálogo aberto da importância de ter trazido e a coragem desse tecido de ONGs, mas dos movimentos sociais em conjunto, de trazer o debate para o debate do desenvolvimento, trazer a questão ambiental como centro desse debate. Isso é um fator importante, porque, querendo ou não, as ONGs, de um modo geral, estão inseridas nesse contexto do desenvolvimento sustentável, da preservação ambiental, do meio ambiente. Com certeza. Eu acho que é importante também vocês ressaltarem esse aspecto que está muito presente também numa região como a nossa, a Amazônia. Com certeza, exatamente. E sensibilizar também a população, de um modo geral, para esse tema, que é muito atual e muito premente. Hoje, esse, inclusive, é um tema que está introjetado na BOMG, é um dos temas eixos da nossa ação, de estar fazendo, nós estamos chamando de uma análise crítica, um debate crítico, uma qualificação dos modelos ou do modelo de desenvolvimento que nós temos, não só em nível regional, como a Amazônia, mas também como o Brasil. E, colocado num campo bem maior, inclusive com ONGs de alcance internacional, um debate, na verdade, sobre o nosso formato civilizatório. Ou seja, a nossa civilização... Modelo de civilização. No formato, nosso modelo de civilização avança para o esgotamento da vida. Está aí a campanha da fraternidade, que abordou esse tema de forma muito apropriada. e expressou também o anseio de muitas de nossas organizações. E eu vejo também, Eduardo, que na Amazônia, o grande elemento, reforçando-se aqui graça atrás, é que as organizações não governamentais, e aqui podemos falar de novo, o campo da BOMG, têm sido inovadoras. A Amazônia tem sido o berço de inovação na forma de produzir, na forma de fazer intervenção na linha de direitos. Você poderia dar alguns exemplos nesse sentido? Bom, vamos começar falando de casa, né? Então, por exemplo, essa tecnologia social do manejo do açaí nativo. Os nossos indicadores apontaram no projeto executado que nós tivemos uma ampliação de produção de 85%. Fazendo o quê? Uma coisa simples. Manejo sem utilização de químico. O que é isso? É o desbaste do açaizeiro, é controle de luz, de sombra. Tudo isso permitiu. Mostrando ao agricultor, e ele executando isso também, não só como aprendiz, mas também como educador, de que você não precisa de insumos químicos para aumentar a produção. Como há estudos feitos aqui na nossa região, que apontam um açaí que vira monocultura, algo que é tão querido como o nosso, que vira monocultura, e por meio dessa tecnologia se permitiu o açaí na convivência com outras espécies, que essa é a lógica que a natureza tem, e você ter produtividade, qualidade no produto que tem em vistas. Esse é um exemplo. Uma outra inovação, que teve muita presença das organizações não governamentais, a lei em torno da defesa dos babassuzais, para as mulheres quebradeiras de babassu. O coco babassu, não como elemento meramente econômico, mas como um bem que tem a ver com a vida dessas mulheres, com a existência dessas mulheres. E a existência que é econômica, mas a existência que é cultural também. E que na região onde ele tem maior incidência, especialmente no Maranhão, se tornava propriedade de latifundiários. Agora, claro, e isso surge de onde? Surge de luta de organizações, inclusive das mulheres quebradeiras de babassu, com a assessoria de organizações não governamentais. Cito esses dois exemplos de inovação que têm uma presença muito grande. E eu acho que é importante até dizer que no caso das mulheres quebradeiras de coco babassu, elas conseguiram já em estados como no Maranhão e no Tocantins, ter legislação estadual que proteja os babassuais, e que elas tenham livre acesso aos babassuais, como disse o Dauto, que antes era de propriedade absolutamente privada e do latifúndio. Mas a gente poderia te citar outros exemplos também. No campo das nossas ONGs, a FASE também nesse sentido, o manejo do camarão no Marajó, nessa região de Gurupá, a FASE fez um experimento muito exitoso também da criação sustentável do camarão, de forma a não pescar os camarões, os alevinos, e ter uma produção controlada, planejada, então, do camarão, que propiciou, dessa forma também, um outro nível de produção, de comercialização. E outro exemplo importante, porque é importante dizer também que essas alternativas, elas precisam ser vistas não como simples, veras alternativas, mas elas são, na verdade, propostas concretas de desenvolvimento, então, para um modelo de desenvolvimento. É um modelo de desenvolvimento, envolvendo os ambientes. que nesse sentido, também se inscreve, por exemplo, hoje, diversas cooperativas que nossas organizações trabalham na região do Baixo Tocantins, por exemplo, tem contrato de comercialização com a empresa de cosméticos. Nós vamos falar dessas cooperativas no próximo bloco, está certo? Você dá tempo de beber, tomar um cafezinho, beber uma água, e depois retorna, senta aí na sua poltrona e acompanha o terceiro bloco do diálogo aberto sobre o trabalho dessas organizações não governamentais. Até daqui a pouco.